Meu nome é André, sou professor do Instituto Educacional Veracruz e nesse vídeo aqui eu vou falar com a minha turma do segundo ano, que é uma turma que me surpreende muito, é uma das turmas que isso mais me surpreendeu nesse ano, porque eles são quietinhos, reservados no canto deles e na hora dos debates sai cada coisa assim incrível que me faz repensar diversas coisas em diversas vezes e eu acho isso genial, vocês são incríveis. E uma coisa que eu amo em vocês é a curiosidade de vocês. Muita gente me pergunta o significado dessa tatuagem aqui, que não vai dar para mostrar, mas o significado é essa tatuagem que tem o nome solitude e vocês me enchem de perguntas sobre o significado de solitude. Então nesse vídeo aqui eu vou responder o que significa solitude para vocês e tenho uma proposta de atividade para vocês fazerem em casa. Solitude é uma palavra que se deriva de solidão, só que ao contrário da solidão, onde a gente se sente só, se sente triste e etc. Solitude significa que eu me sinto bem sozinho, que eu consigo crescer sozinho, que eu sei aproveitar esses momentos de solidão. É incrível falar sobre esse momento de isolamento social, mas enfim, solitude significa isso, eu me sinto bem sozinho, consigo ficar comigo mesmo de forma prazerosa e é isso que significa solitude. Eu acho que muita gente, muitas turmas tem essa curiosidade em saber qual o significado dessa palavra, acho que é a pergunta que eu mais recebo. Então é isso, solitude significa isso. E como proposta de atividade para vocês fazerem nesse tempo de isolamento social, nesse período de isolamento, eu quero que vocês pesquisem uma palavra nova por dia. E vocês escrevem aí no caderno qual é a palavra, escrevem o significado para a gente, quando sai desse isolamento social, ter aumentado nosso vocabulário, ter aumentado um pouquinho o nosso conhecimento, além de ter conhecido palavras novas. Eu já tô super curioso para saber qual vão ser as palavras e os seus significados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, tá? Então é isso, um cheiro aí bem grande para vocês, se protejam, fiquem em casa, proteja quem vocês amam e a gente se encontra o mais breve possível.